Aclaramos uma palavra de saúde, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Uma palavra que venha transformar de uma forma tão poderosa a cada lar, assim através da internet como aqui neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Você pode tomar seu assento? Quero ser breve. Eu estou com uma dificuldade, não sei se vocês vão me entender ou não, mas a tecnologia é muito, muito, muito boa. Mas, enfim, o meu iPad aqui é capaz de acabar a bateria. Né? Ai, papel. Então, se acabar a bateria, eu vou pedir para os universitários me ajudarem. Eu quero trazer um pensamento que, se eu e você entendermos esse pensamento, nós podemos estar em qualquer lugar, seja aqui, seja na nossa casa, seja no nosso país ou no nosso país, nós temos a convicção e a certeza de que isso que nos leva a uma vida diferente. E quando nós entendemos que isso é algo poderoso e maravilhoso, nós nunca vamos nos sentir desamparados. Porque Ele é aquele que supre todas as coisas. Eu quero trabalhar em João capítulo 15, versículo 5, depois nós vamos ler um pouquinho antes. se puder projetar lá. Diz assim, Eu sou a videira. Quem que é a videira? Jesus. Nós somos o quê? Vocês, nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê? Muito fruto. O que você precisa para dar muito fruto? Permanecer em quem? Em Jesus. E a Bíblia está dizendo, vou deixar ali o texto para mim ainda, por favor. Dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, sem Deus, eu não posso fazer nada. E o título dessa mensagem é, sem mim, nada podeis fazer. Tem aí ou não? Gostaram da imagem? Não. É linda, né? Eu tinha pensado em colocar eu ali, mas não ia ficar tão bonito. nós estamos num tempo de nós orarmos pelo quê? Família. A gente acabou recebendo um testemunho fresco. nós estivemos acompanhando com o pastor Lucas, essa família. E eles têm três crianças. O dia que nós levamos a Adriana de volta na casa deles, ela falava assim, as minhas filhas estão em casa. e elas estão tão tristes e desesperadas porque o pai está no hospital. E a gente, como pastor, a gente fica com o coração na mão, né? Porque você fica impotente. E a única coisa que nós podemos fazer é uma coisa só. Orar. Quando você vem num culto que nem este, a motivação desse culto é colocar uma igreja orando. Orar por pessoas, orar pela sua vida, orar pela sua família para que algo seja restaurado. Esse projeto tão maravilhoso e poderoso. E quando nós falamos desse texto que sem mim nada podei fazer, nós estamos dizendo que a nossa dependência total, exclusiva, precisa ser em quem? Jesus. Nós congregamos numa igreja, e isso é bom, maravilhoso, porque quando nós congregamos numa igreja, nós temos alguém que conhece também esse Jesus e que clama junto conosco para que a manifestação e o poder dele aconteçam. Para que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas. E aí, quando nós dizemos que, quando esse texto está dizendo que sem mim nada se poderia fazer, ele está dizendo, eu e você, se por acaso, agora, neste momento, neste instante, parar cinco minutos sem ar, o que acontece? Nós deixamos de existir nesse mundo. Existem coisas que nós não lembramos de ser gratos e reconhecer que existe um Deus que está cuidando das nossas vidas. Um Deus que liga todo dia, não perde o horário, ligando a bombinha do oxigênio para que nós possamos respirar. E aí, quando eu começo a entender essas coisas, eu começo a ficar mais dependente de Deus. Eu começo a olhar todas as situações que estão ao meu redor, as minhas circunstâncias, e eu olho, existe um Deus que cuida até do oxigênio da minha vida, Ele pode cuidar da minha família, Ele pode cuidar do meu lar, Ele pode cuidar da minha saúde, Ele pode cuidar de tudo aquilo que eu tenho colocado diante dEle. Mas o interessante é que, quando o texto está nos ensinando, Ele está trazendo tantas raridades, tantas preciosidades, tantos ouros ali, tantos valores para a minha vida, para a sua vida, que nós queremos ler algumas coisas para que você possa entender o que Deus, o que Jesus, o que esse Pai faz comigo e com você, e o que Ele deseja de mim e de você, aonde que Ele quer nos levar, para onde Ele quer nos colocar, e o que Ele quer que nós façamos nesses dias. Estão comigo ou não? Vamos lá. João 15, 1. João 15, 1. Enquanto entra o versículo, você pode aplaudir o Rodrigo? Jesus na vida do Rodrigo? O cara é fantástico, ele faz as coisas para mim, porque eu fico abraçando muito ele, ele quer que eu não abraça ele tanto, ele vai e faz rápido, essa é a tática. A Bíblia diz, eu sou a videira, Jesus está declarando, eu sou. Sempre desde o início da palavra de Deus, Deus sempre falou, e falou para Moisés, e diz, diga ao povo que eu, Ele é, poderoso, dono de todas as coisas, no Salmo 24, diz que Ele é dono de tudo, Ele criou todas as coisas, inclusive você, Eliezer, aleluia, essa beleza, e aí diz, e o meu pai é o, existe um agricultor, que está de olho na videira, que a videira está produzindo algo, que somos eu e você, olha o próximo versículo, todo o ramo que estando em mim, quem está em Jesus? Dá fruto, e aí nós ficamos olhando, que tipo de fruto que é esse? e Ele corta, e tudo que dá fruto, Ele, mas esse negócio é interessante, eu falo, Jesus, se eu não der fruto, eu sou cortado, se eu der fruto, eu vou ser podado, por que que se poda uma árvore, por que que se poda um galho? Porque existe algumas coisas, que está trazendo impedimento para eles, existe algumas ramas, que quando eu e você, começamos a dar frutos, precisa ser tirado, sabe qual que são o nome dessas ramas? Autossuficiência, eu estou fazendo, se eu não estiver lá, se eu não estivesse lá, não teria acontecido, o ramo do orgulho, tem que ser tirado, tem que ser podado do galho, por que se não, Ele vai começar a entrelaçar, Ele vai começar, a sufocar, e não dar espaço, para que o fruto seja produzido, e aí o texto, está nos ensinando várias coisas, Jesus está dizendo, que a partir do momento, que eu estou ligado nele, eu começo a produzir o fruto, que fruto? O ramo está ligado ao que? O ramo está ligado ao tronco, o tronco central, Jesus, e quando esse ramo, está ligado ao tronco central, ele vai produzir o fruto, que vem do tronco central, o galho não pode produzir, um tipo de fruto, que seja diferente, do que o fruto do tronco central, ou seja, esse fruto está dizendo, todas as vezes, que eu estou em contato, todas as vezes, que eu gero um fruto, esse fruto vai ser, igual o caráter de Cristo, a manifestação de Cristo, a maneira que eu ando, segundo o Cristo fala, na palavra de Deus, a maneira que eu cuido, das pessoas, segundo o Cristo fala, eu não estou fazendo, a minha vontade, eu estou produzindo, o caráter de Cristo, no meu andar, no meu falar, no meu conversar, no meu agir, uma árvore, ela produz, o seu próprio fruto, o galho, só é o canal, para acontecer o fruto, que já está no caule, e aí Jesus está dizendo, que a partir do momento, que eu estou nele, eu vou ter a mesma linguagem, que ele, a partir do momento, que eu não tenho mais, a mesma linguagem, que ele, eu não estou sendo, produzindo fruto, e eu sou cortado, cortado de que maneira, eu já não recebo, mais a mesma revelação, que eu recebia do Espírito, estão comigo ou não? então a Bíblia, eles estão nos ensinando, e quanto mais, eu estou na videira, sempre eu vou estar, produzindo frutos, se eu não estiver na videira, eu não produzo os frutos, a videira produz o que? a uva, você já comeu uva, é isso né? e o que que acontece? você está dizendo, que você vai produzir, sempre frutos, existe uma época, que acontece o que? você já foi numa, é parreira que fala isso? é isso? estou correto ou não? é que eu sou da cidade, eu não sou do, não, a parreira, produz o que? você vai ver, aquelas uvas lindas, e aquele tronco, ele fez o que? aquele caule, tem os seus galhos, os seus ramos, produziu uva, e quem que, e quem que colheu essa uva? quem que usufruiu dessa uva? foi o caule ou foi o ramo? sim ou não? não, foi outra pessoa, quando você deixa de ser, deixa Deus usar a sua vida, você sendo um ramo ligado no tronco, quem vai receber o toque, através da sua vida, é outra pessoa, quem vai receber o fruto, é outra pessoa, e aí o que que acontece? quando acaba o fruto, vai ter que nascer outro fruto, por que que acaba o fruto, e nasce outro fruto? porque sempre vai ter, algo produzido novo, na sua vida, sempre tem algo novo, produzido, através da sua vida, por exemplo, deixa eu dar algo para você, interessante aqui, subi duas pessoas bonitas, o Eliezer e o Juninho, vem cá os dois, pode aplaudir Jesus, na vida desses dois não, olha que coisa maravilhosa, vem cá desse lado, e você desse lado aqui, ele, está na igreja, quantos anos? desde quando abriu, não, se converteu, perdão, deu uns 45, 48, 49, não, 38, ah, 38, errei, o Juninho, me chateou, por qualquer coisa, eu estou no caule, estou ligado em Cristo, se eu estou ligado em Cristo, eu vou para Cristo, Cristo vai falar o que? rejeita ele, é isso? larga ele, deixa ele de lado, não olhe para ele, se eu, se Cristo estivesse falando isso, não era a palavra de Deus, sabe o que é isso? são os raminhos, não, perdoa, mas eu como, uma pessoa que estou ligada ao caule, ao tronco, eu recebo a informação, que existe o fruto do perdão, eu vou fazer o que? I love you, daí eu caminho mais um tempo, diz, agora eu já perdoei alguém, está tudo certo, já produzi o meu fruto, Jesus não, na caminhada cristã, sai um fruto, entra outro, 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 sete vezes setenta, você nunca para, você sempre tem que estar ligado ao caule, porque senão você vai para a razão, você vai para a carne, e aí eu encontro o Eliezer, e ele pratica a mesma coisa comigo, pô, mas que sacanagem isso, mas eu não tenho que olhar para a minha razão, é para a minha natureza humana, eu tenho que olhar para onde que eu estou ligado, e eu estou ligado na videira, e a videira faz o quê? Ela manda para mim, o nutriente exato, para eu perdoar meu irmão, pode sentar que vocês estão perdoados, obrigado, é isso que acontece, quanto mais eu vivo com Cristo, mas o que que isso tem a ver com família? Porque família, é algo extraordinário, vocês estão me entendendo agora? Eu cansei de ajudar, eu cansei de perdoar, estou cansado de orar, e não tem jeito mais não, é só quem está assistindo na internet, aqui a gente é tudo santo, e é Jesus, espera aí, você está ligado a quem? De repente, essa pessoa que comeu a primeira vez a uva, ela não entendeu ainda o que é uva, ela comeu por comer, você já comeu alguma coisa sem sentir o sabor? Sim ou não? Você já comeu assim, por exemplo, aquele filé mignon? Aquela costela assada maravilhosa, mas você nem está terminando de comer a costela, e você sabe que vai comer um pão com mortadela, no final do culto, você está pensando no pão com mortadela, está dizendo que a pessoa muitas vezes não está conectada ainda, e pelo fato que o nosso fruto se renova, sempre, e sempre quando nós estamos ligados à videira, nunca vai faltar o fruto, nós temos que ter o domínio próprio, a paciência, a bondade, a longa-minha idade, o amor, a mansidão, tem que fluir através das nossas vidas, e aí quando nós fazemos isso, e quando nós temos esse entendimento, a nossa família, sempre quando se deparar conosco, ele não vai deparar com uma pessoa qualquer, ele vai olhar uma pessoa que tem uma palavra, para mudar a direção da vida dela, quer ver um exemplo? Não sei se com você, mas eu pelo fato dessas caminhadas de pastor aí, estou com 39 anos de vida, alguns vão se enganar e falar que é diferente, mas isso é oposição, alguém da sua família que de repente pode ter criticado, pode ter falado, pode ter dito, diz, o que você faz tanto na igreja? Mas quando se apurou, lembrou que existe alguém que tem um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que pode mudar qualquer estação, ele diz, ei, pode orar por mim, porque você não desistiu, não deixou os raminhos te pegar no seu coração, mas permaneceu em pé, com o caráter de Cristo, orando, buscando, jejuando e declarando a palavra de Deus, por isso que eles olham em você, alguém, que tenha temente a Deus, isso é poderoso, isso é maravilhoso, então meu irmão, minha irmã, você é o testemunha de Jesus, no meio da sua família, você é a resposta para a sua família, e nós estamos declarando nesses dias, assim como na família do Paulo, houve um milagre, na sua vida também pode ver, não sei se você está orando aqui, ou orando por alguém no Brasil, mas de uma coisa eu tenho certeza, o mesmo Deus que atuou na vida do Paulo, lá no hospital, no momento que, e aí o interessante, foram duas pessoas, que estavam aqui orando, o Henrique, e a pastora Ad, Deus tem o tempo certo, para usar as pessoas, e nós louvamos a Deus, por uma igreja, que está orando por pessoas, é maravilhoso, é especial, aleluia, com isso, nós queremos, declarar o favor de Deus, sobre você, sobre a sua família, você recebe essa palavra, no seu coração, sim ou não? Eu quero liberar o pacto 1, sobre você, e o pacto 1, eu não sei se você já ouviu, esse versículo, na palavra de Deus, se você já estudou, ou se alguém já pregou, sobre esse versículo, mas se você não ouviu, que você leia com atenção agora, eu acho que vocês devem ter aí, tem aí ou não, o versículo do pacto 1, vocês já ouviram esse versículo, em algum lugar ou não? sim ou não? Hã? Diz assim, eu sou a videira, vós são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer coisa alguma, aleluia, então crê meu irmão, você é o instrumento de Deus, eu sempre falo para as pessoas, deixe Deus usar o quê? Está dentro de você? O profeta que está dentro de você, se você vai começar esse pacto, para a sua família, você que está na internet, coloque aí por favor, estou começando o pacto, quero orar para a minha família, quero declarar, pode mandar o nosso testemunho também, que nós vamos contar aqui na igreja, para você, se você vai começar esse pacto, venha à frente, se coloque em pé por gentileza, venha à frente, você que vai começar esse pacto, eu quero orar, por você, quero declarar o favor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, em nome de Jesus, sai do teu lugar, Deus quer fazer algo tremendo, Deus quer fazer algo poderoso,